E aí pessoas, como é que vocês estão? Gente, como eu falei pra vocês, eu ia mostrar tudo certinho, consegui organizar tudo as fitas aqui, tudo, tudo, tudo fica organizado, e eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, pra vocês terem noção. Todos esses produtos que vocês encontram na minha loja no Shopee, o link vai estar aqui na descrição, e até o dia 30 tem o cupom de 5% de desconto pra vocês aproveitar. Então, corre lá no Shopee pra você aproveitar, que até o dia 30 vai ter o cupom de 5% no valor da sua compra. Então, vou mostrar tudo certinho pra vocês, algumas coisas eu vou especificar, falar assim, se vocês não conseguirem ver direito, lá no Shopee tem tudo certinho, cor e tudo mais, pra vocês entenderem. Só você ir lá, vai lá na lojinha do link que eu vou deixar aqui, clica pra você ver tudo certinho, aí lá vai ter, você vai conseguir enxergar melhor. E aqui eu vou mostrando pra vocês ter uma noção do que tem, entendeu? E também, vez ou outra, uma pessoa quer ver, entender um pouquinho. Então, mostrando aqui, os que eu lembrar nome, eu vou falar o nome, os que eu não lembrar eu passo assim, mas tá aqui tudo certinho, tudo certinho. Então, vou virar aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu trouxe dessa viagem. Gente, eu vou começar por aqui, ó. Esse negócio aqui é do Dia das Mães, que eu esqueci de vender, mas eu vou colocar na loja com outras tagzinhas pra vender. Ó, saquinho 25 por 35, ele é ideal pra cesta de 13 centímetros, viu? Ideal. Então, trouxe saque 30 por 45. As sedas que temos, tem, ó, este daqui, que é a Amara, essa vermelhinha, que é o cor... o... Cadê? É o coure vermelho, esse intenso e branco, entendeu? E aqui embaixo, é a Fiorella. Saco 15 por 29, também tem. O saco... Esse daqui é bom pra caixa de sabonete. Deu pra colocar caixa de sabonete. E 11 por 22. Vamos às fitas, às cores, ó. 3D azul, 3D vermelha, essa listrada vermelha, ó, azul royal, ó, Fiore nude, essa rosa aqui, ó, que é o pink, parece um vermelho, Aurora, perdão, Barcelona, essa daqui, ó, Barcelona, é que eu olhei pra Aurora e falei, ó. Gente, olha essa tierra aqui, ó. Olha que bonito. E tem, tem saco também que combina com ela. Ó, a marrom, azul, essa daqui é a, é a Fiore Caribe. Gente, esse azul claro, olha que lindo, esse azul claro. Esse daqui, por enquanto, não cadastrei, viu? Ó, esse 3D, é ouro, né? Ouro nude, olha só que bonito. Olha só esse daqui também, esse marrom ouro. Que bonito. aqui tem mais algumas, ó. Aqui, aqui já mostrei, esse love, é o qual? Esse, é built love, amarelo, olha só. Gente, essa daqui que eu acho muito bonita, gente, ó. Essa ouro 3D, no vermelho. Essa ouro aqui também, ó, olha que bonito. Essa ouro aqui, eu tenho um coração de renda, aqui, amara, essa é botânica, a 3D branca, é love preta, essa daqui é aurora, essa daqui é qualquer mesmo, essa é, é candilove chiclete, muito bonita. Aí, essa daqui que também, que também tem, ó, mostrando tudo pra vocês. Essa daqui é a, nova eva lilás. Gente, essa super petróleo, que ela é um sucesso, gente. Fica lindo os presentes com ela. Lindo, lindo, lindo. Ó, tem essa também aqui, ó. Esse outro azul claro aqui também. Tem essa que eu esqueci o nome, que é a nova eva natural marrom. Olha só que bonita é essa. E essa verde, gente. Olha que bonita. Que bonita, olha só verde. Muito bonita mesmo. Essa daqui é a, é, craft love. Olha só que bonita. Aqui eu mostrei. Ó, da linha Amore. Tem essa preta, essa rosinha clara, e essa vermelha. Ó. Essa daqui também, gente, ó. Essa gerbera, que ela é muito bonita. Essa rosa clara, ó. 3D rosa. Olha que bonita. Que bonita. Essas são de Natal. Essa daqui, ó. Intense branco, intense preto. Tá vendo, ó. Eu passo aqui pra vocês olharem o tanto de, o tanto de fita. Né? Logo, logo. Já vou abastecer mais, mas, por enquanto, tem isso daqui. Agora, vamos, ó. Também tem algumas coisas ali, ó. Que não coube. Que não coube tudo ali. Agora, eu mostro pra vocês aqui, ó. Eu dei uma organização do boco aqui, tá lá. Leio. Ó. Saco pra cesta. Aqui é o 45 por 59. Ideal pra cesta de 20 centímetros. De 20 centímetros, eu acho que até 30, se eu não me engano. Se eu não me engano, viu? Que eu não lembro bem. Que é daqui, o 45 por 59. Tem esse daqui, ó. Que é o, o Anny. Temos o, o transparente também. Vem color, que não tem estampa nenhuma. Tem esse daqui, que eu esqueci o nome. Ó. Olha só. Mas lá no chupi, vocês vão ver tudo, ó. Olha só que estampa bonita. Olha esse daqui também. Ó. Esse daqui é o Aurora, viu? Esse daqui é o Aurora. Eu sei que é Aurora. Olha que bonito. Ó. Botânico. Aquele que eu falei, do Tierra, ó. Olha que bonito esse com o Dia dos Pais. E esse vermelhinho, um coração aqui, ó. Olha só. Mas lá no chupi, vocês vão encontrar tudo mais. Aqui não deu pra mostrar tudo. E também, gente, ó. O saco 30 por 45. Ideal pra cestas até 15 centímetros. Ó. Tem bastante aqui. Tô bem abastecido. Já tem bastante aqui pra não faltar. Porque o Dia dos Pais tá chegando. E é uma data em que as vendas são menores, porém não devemos deixar de vender. Né? Aqui, ó. Então, eu dei uma arrumada muito boa aqui que tava bagunçadinho. Ó. Coloquei tudo no lugar. Todas as fitas aqui, ó. Então, aproveitem, gente. Aproveitem que até o dia 30 vai ter nessa promoção de 5% de desconto lá na loja no chupi pra você aproveitar. Essa daqui, ó. Saco, laço, fita, seda, tudo, 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 tudo. Aproveitem, aproveitem que até o dia 30 agora desse mês vai ter nessa promoção. Ó. E, gente, ó. Não dia dos pais, mas fora o dia a dia que nós vendemos, já tá chegando Natal. E o que você puder, já antecipando, comprando e guardando, já é melhor pra você já comprar e deixar tudo pago. E, apesar daqui, também, gente, olha como que fica lindo, lindo. imagina esses presentes com as fitas. Eu, particularmente, não compro mais aqueles laços prontos. Eu só faço os laços porque fica muito mais bonito. E a usagem do cliente encanta mais. Igual com a combinação. Uma combinação que eu acho perfeita que eu vou fazer alguns laços deles é essa daqui, ó. Opa. Esse marronzinho com esse dourado. Gente, para que te comobê que vai ficar perfeito. Eu, Bruno, eu tô me organizando pra fazer isso. Entendeu? Ó. Organização. Ó, perdão. Organização não. A combinação desses dois também, ó. que eu achei que ficou muito legal. Ó. Esse azul claro com esse dourado. Que tem as certas combinanças que a gente faz que fica show. Que fica show. Entendeu? Que dá uma beleza maior pro nosso presente. E isso encanta o cliente porque ele olha e gosta e fala assim caramba, ó, eu quero, 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 quero. Entendeu? Que nós vendemos com a imagem. E quanto mais bonito e apresentável tiver, melhor que o nosso cliente vai comprar da gente, não é verdade? Ó. Mostrei aqui pra vocês todos o que eu comprei. né? Lá no Shopee vai ter todos os produtos. Você vai clicar no link na descrição que eu falei que você vai ser encaminhado pra loja e aproveitar. Lembrando do 5% de desconto que vai ter, viu? Que é válido somente agora até o dia 30. Então, muito obrigado pra vocês que acompanharam até aqui. Um beijo no coração de vocês todos. Amanhã teremos mais vídeos. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.